Queria também ter, Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto um chuminóico Rapaziada, MC Harry aqui Finalmente puxei um vídeo, entendeu? É um, é algo novo pra mim, tanto que eu até tomei o pá assim do que falar e pum Mas vai dar certo, entendeu? Hoje a gente tá partindo pro clipe, vou tomar banho pra ir pro clipe Qual que é o peão, certo? Tá eu, Alvin, Gabizinho, NP, VZS, produção do Gênio dos Beats, certo? E é isso, eu vou tomar uma ducha, vai acompanhando que hoje nós vamos tumultuar tudão, filho Tá ligado? Vai acompanhando o que nós vamos fazer nesse clipe Cadê o Alvin? E aí, Alvin? Oi? O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos aprontar? Hoje é clipe e hoje eu tô com o faro Hoje eu vou tudo ao menos Esqueça, tá ligado aí Não chove aí no canal Oi, gente É, já deixaram o like? Entendeu? Fala aí, Zizia Pena Vamos pra lá Já deixaram o like? Já se inscrevam no canal? Entendeu? É isso, família Deixa o like, se inscreva no canal Comenta muito aí Tira o segundo das notificações Hoje tem um clipe com esse menino Eles vão gravar tudo pra vocês Tá ligado? Vai acompanhando Se não gravar, vai ter que ir no Corredor da Morte Você é louco? Corredor da Morte Não pode esquecer Não vou esquecer não Hoje eu quero ir já como, filho Não pode esquecer Entendeu? É isso, família Eu vou tomar uma ducha ali Vou me aprontar pro clipe E tá ligado É nóis Você tá ligado? Fala aí, irmão Fala de novo Fala de novo Eu peguei você pra criar Fala de novo Que vulgo que é o seu De quanto você entrou na lobby? Tô vendo Ah, parceiro, mas e aí? Hã? Ah, não Não, aquele bagulho não era com a minha, pai Fioti, você é Fioti nosso, entendeu? Então você não fica louco, não Fioti, não Eu peguei pra criar o alvo Mas volta, volta no assunto Fala o que você falou de novo Cheguei depois, certo? Fala o que você falou de novo, irmão E agora a gente tem que ver Quem pegou o alvo pra criar Que eu acho que ele é feito de mim, né, filha, mano? Tá certo? Só porque ninguém faz meu, cuzão Porque eu fui o único Quem pegou o alvo pra criar? O único que continuou trampando quando todo mundo parou Certo? Mais um Gé, que chegou bem no comezão mesmo Tá batendo no meu peito aqui, mano Não, o Gé foi bem no início O alvo é o mascotinho da banca E aí, mascotinho? Mascote Quando eu conheci o alvo, eu tinha o cabelo azul Nosso também Toma a nicone Toma a sequência de role Agora o Harry, o Harry, o meu filho Quando ele pegou a Nai Eu vou nem falar É o quê? É o quê? Agora o Harry, o Harry, o meu filho Era ele, o BHS e o Gustavinho Obrigado, você é na mão todo dia Eu só aqui, ó Meu Deus Meu Deus Que isso, cara? O Harry aqui é meu filho, você tá ligado, né? Não, não é o seu verão Agora eu tô sabendo Meu filho Tá bom, chega de papo curado Vem dar aquele patinho aqui, ó Manda apura Do nada assim mesmo Música Aquela lá, sintonia lá, vai Eu tentei me relacionar Eu tentei namorar Mas você só quer saber de nada Mas você só quer saber de balada E mozão, vê se me esquece Porque eu já vou te prometi Eu não quero saber de nada E nem tentar me ligar Agora que você só quer saber de nada Agora é a vez de curtear O Harry, o Harry, o Harry, o Harry Tentei me relacionar E entender Tá bom, tá Você só quer saber de nada Você só quer saber de balada E na resenha de maloca Eu sou o primeiro Que chega em baça Nas gostosas E toca o salseiro Mas nunca lembro do que eu faço Peguei o carro emprestado No jardim imperador E parei em viés Eu vou comer toda solteira As que vive, cast, tobe As que faz presença As que bebe, fuma, lamba E chupa tudo e senta As que dá trabalho Que é gostosa pra caralho Mas é ciumenta Resenha de maloca Todo mundo dona Todo mundo bebe Todo mundo transa Mas só pode entrar Sem celular Se não a gente vai estar dispando Resenha de maloca Todo mundo ama Todo mundo bebe Todo mundo transa Mas só pode entrar Dá um oi aí, meninas Oi Seu nome? Tati Quantos anos? Não quero falar disso Que vocês é novinho Ah, para Mô cara de novinha E você? Mari Quantos anos? Vinte E você? Clara Quantos anos? Vinte e um Esse moleque vai passar Uma cantada Para vocês, hein? Aê Cola Só pode assistir Pode escolher aí Quem vocês quer Passar a cantada E ele E aí, tudo bem? Como que é seu nome? Tati Tati Quantos anos você tem? Ai, sabe Não quero falar disso Você é novinho O que você acha disso? Eu? Eu tenho vinte e seis anos Você tem vinte e seis anos Você namora? Não Eu tenho que deixar quieto Você namora? Não Pode ser namorado Não, namora Não, namora o que? Então Amigo, o desafio é o seguinte Se eu te dar uma cantada E você gostar Você me dá um selinho? Se eu gostar? É Se eu gostar de doce O que falta para nós dar um beijo? Seu sorriso ou minha atitude? Eita É mesmo beijo, não é? Não, um selinho Não, um selinho Não, um selinho Não, um selinho Não, um pedofilinho Oxi Dezoito tem treze Brincadeira, amiga O que é o parceiro é de maior? Cantada, cantada Olha aqui, olha aqui Se eu dar uma outra cantada boa Você dá um selinho no parceiro Porque eu não quero beijar Vamos lá, vamos lá, família É, tomou fora, irmão Tomou fora Eu não Porque eu não ia beijar nem você É isso, então, família Não, nem por isso, amiga Esse daqui Não passou a cantada Quem namora, irmão? A minha A de vermelho ali? É Mas você estava passando a cantada nela, irmão Ela falou que você é muito novinho Jardim Car Eu gostei Caramba, moça Vamos aí, vamos aí, rapaziada Vamos assim É só um selinho Fala, Gabizinho É Entendi, tá O Gabi é foda Em quem? Vai lá, então Vai lá, taca lá Você vai estar com vergonha? Aí, se você for Eu falo que você está com o faro Se você conseguir, irmão Fala que você está com o faro Eu falo que você está o faro do enforcamento Não, fora, tá bravo Olha lá Tá sem faro? Olha lá, olha lá Tá sem faro Tá sem faro Quer queimar as ideias? Vem, cara Vem, cara Vem, cara Não é mesmo se ela fizesse Ah Não, não é nem do meu Não, todo cara que exame Não, eu avisei no vídeo Não avisei antes que eu não ia beijar ninguém? Eu não avisei no vídeo antes que eu não ia beijar ninguém? Segura o som Avisou sim Não, par Vou puxar o DVD Se era pra nós que queria, ele ia querer Lógico que ia Não ia Eu não ia O que você acha? O que você acha? Ele ia ou não ia se você quisesse? Certeza que eu não ia, então Ele não ia, não Eu peguei a velha onola Qual? A loirona lá Não, pegou não O cara tomou de você Ele tomou porque ele quis É isso, é isso Vamos gravar, parça